A exposição intitulada De Cara com a Vida, Cenas da Natureza Humana, vai ser exibida a partir desta quarta, 14 de setembro, na Galeria de Arte Moacir de Andrade, no Sesc, na rua Henrique Martins, no centro de Manaus. Na exposição estarão 13 telas que mostram divagações sobre a vida e a morte e os elementos que o cercam. A artista que criou a exposição, Sueli Ojara, explica como foi o processo de criação das telas. Processo lento, mas profundo, porque eu sabia que ele estava escolhendo um tema muito forte, que é da vida e da morte, que para mim a vida e a morte é a mesma coisa. Sueli também falou sobre os temas que foram abordados em seu trabalho. Todo dia a gente está vendo jogo, violência, agressões, desamores, amores, compaixão, guerra, tanta coisa junto ao mesmo tempo e a gente vai ficando quase desfalecido, mesmo vivo. A exposição de Cara com a Vida vai ficar aberta ao público até o dia 25 de setembro, em horário comercial.